Ela está com medo de sentar na queda d'água. Está muito gelada. Você está gelada? A água está gelada. Está gostosa. Pode ser gostosa. Não pode ser gostosa. Não, olha. Seu Nelson quer que você vá. Está muito gelada. Está gelada. Está muito gelada. Você deve passar demais. Está gelada. Está gelada. Está gelada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL